Oi, pessoal, eu sou a Evelyn e hoje vamos falar sobre os tipos de fundos imobiliários que existem no mercado. Nós podemos dividir os fundos imobiliários em três principais classes. Primeiro, os fundos de tijolo, que são aqueles que investem a maior parte dos seus ativos em imóveis, como, por exemplo, lajes corporativas, galpões logísticos e mesmo imóveis residenciais ou de atividade comercial, como shopping centers. De forma resumida, os fundos de tijolo são representados por imóveis físicos. Já os fundos de papel investem em títulos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário. Como exemplo, podemos citar os certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs e Letras de Crédito Imobiliário, LCI. E, por fim, nós temos os FOFs, que são aqueles fundos imobiliários que investem a maior parte dos seus recursos em cotas de outros fundos. Quando nós olhamos para o IFIX, que é quase o nosso Ibovespa dos FIIs, nós vemos que 47% é composto por fundos de recebíveis imobiliários de papel, 32% são compostos por fundos de tijolo e o restante por FOFs e outros fundos, como fundo de fundo. É importante entender o que cada tipo de fundo é capaz de trazer. Ao considerar um fundo de papel, por exemplo, é preciso analisar a qualidade dos emissores dos títulos e da carteira de recebíveis. Já nos fundos de tijolo, é importante conhecer as perspectivas da economia, do setor imobiliário e do segmento, a localização dos seus ativos e a qualidade dos seus inquilinos. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, se inscreve no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, escreve para a gente nos comentários. Até a próxima!